Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, tamo de volta aqui no Roblox e hoje com um quadro novo. Galera, bora testar outros jogos aqui que tem, né? Eu sei que tem uma variedade gigantesca de jogos e a gente só joga Raze Piece e Blox Fruit, né? Então vamos jogar uns jogos novos aí. Eu gosto bastante de Call of Duty Warzone, de Fortnite, então eu vi falando desse jogo aqui, ó, que chama Frontlines. Dizem que é muito bom. Então bora testar ele hoje, ó, só os gráficos aqui da foto aqui e tudo mais, você já vê que é muito massa. Estão dizendo que realmente é o Call of Duty no Roblox, então bora lá, bora testar ele aqui hoje. Vamos abrir aqui o Frontlines da Maximilian. Ó galera, tamo aqui na tela inicial, né? Vocês podem ver que a modelagem tá bem feita e tudo mais. Então, antes da gente começar, galera, já deixa seu like aí, se inscreva, comenta aí abaixo os jogos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. Às vezes algum jogo que você tem curiosidade, não jogou ainda e queria ver eu jogando. Então deixa o like, comenta e se inscreva aí pra fortalecer a gente, ajudar a gente a trazer mais conteúdo, beleza? Beleza? Agradeço de coração, muito obrigado. Então bora lá, tá piscando aqui na loja, comprar os créditozinhos, não quero não. Beleza, vamos ver aqui. A gente tem os loadouts, né, igual do Warzone mesmo. Por enquanto a gente só pode colocar um loadout aqui. E a única arma que a gente tem aqui é a MP5 desbloqueada. Caraca, olha a modelagem disso, tá muito massa. Então vamos até a MP5, a secundária a gente só tem uma pistola, corpa-corpa-faca, gadget-granada, né? E aqui a gente tem algumas habilidades. Eu vou colocar isso aqui, silence. Vamos colocar aqui, mostra os passos dos inimigos e munição, pode ser. Vamos lá, meu player tá aqui. Então vamos começar aqui, galera, ó. Tamo aqui já dentro do jogo. Tem um monte de gente entrando. Caraca, nem parece Rocker Roblox. É verdade. Vamos só mexer aqui, vamos ver se tem como da gente mexer na sensibilidade. Vamos diminuir um pouquinho aqui, que eu sou inimigo dessa sensibilidade. Deixa eu ver, beleza. Galera, muito bem feito, olha isso. Olha a qualidade dessa modelagem, olha a mão. Nem parece que é Roblox. WSD anda, né? No mouse mira. Ou, é, mexe a câmera, no shift corre. Ó. Ó, acho que já foi ali, galera, não sei. A gente tá com pouca vida aqui. Como é que é? Ixi, galera, já começamos mal aqui já. Ué, entrei na partida cabana. Então vamos escolher o próximo mapa aqui. Containment. Domination. Não, Domination. Ah, ai, apai. Todo mundo escolheu o que é dali. Dominação. Acho que é plant A, B e C, né? Aí, galera, tamo de volta aqui. Bora implantar. Deixa eu ver se... Ah, beleza. Minha câmera aqui não tá escondendo nada, né? Então vou deixá-la aqui mesmo. Então bora lá. Vamos lá, lá. Já tá perdendo a área A ali. O G joga granada. Joga ali na frente. Ah, a gente tá dominando a parte A aqui. Caraca, galera. É muito bem feito. É muito gostosinho de jogar. Opa. Ah, tomei das costas. Galera, eu não tô ouvindo. Deixa eu aumentar o som aqui. Aí, agora a gente ouve. Bora lá, galera. Sem desculpa agora. Aham. Sem. Vamos lá. Gente, só não pode tomar das costas, né? Aí fica difícil trazer conteúdo aqui pra nós, velho. Olha, muito tiro. Ah, que não, rapaz. Olha. Tem cara vindo aqui. Ah, meus parceiros. Então vocês estão nascendo daqui de trás. Então os caras vão estar nascendo daqui. Ixi, errei a granada. Oh, já defendemos aqui. Já ficou azulzinho no mapa ali, eu acho. Um aqui já foi. Olha, já foi mais um. Oi. Ah, é o E que equipa a arma aqui. Vamos lá capturar o B de novo, galera. Nossa, que susto. Achei que era alguém aqui. Estamos dominando o B de novo. É que é assim, ó. Eu vou ficar aqui, galera, mocada. Porque nós dominamos um perto do outro. Dominamos um perto do outro. Olha lá. Os caras pegaram o Alpha lá. Olha o cara lá, o cara lá, o cara lá. Ah, que mentira, galera. Espaço, nós volto aqui pra gameplay. Ah, que não sou. Ué, acabamos de pegar e já perdemos? Pô, tem cara aqui. Tem não, tem não. Vambora, bora, 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 bora. Bora meter o pé aqui. Olha lá, olha lá, mentira, galera. Olha, cara, só camperadinho lá, quietinho, sou. Deitaram o malandro aqui. Jogar ali na frente. Ali que tem cara ali. Dominamos. Olha lá, o cara lá. Vamos dominar o B aqui de novo. E já vamos lá pro Alpha. É que nós dominamos um perto do outro. Dominamos. Ai. Ué. Ah, tá. Deu um delayzinha. Demorou a explodir. Vamos lá, galera, vamos lá. Oi, tamo perdendo o C. Vamos lá. Ihou. Silas. Ah, aqui não. Ah, galera, tomei do terceiro aqui. Vamos ver, olha. Tamo com uns kills já, ué. Mas tá fera mesmo no trem. Ué, o cara ali nas costinhas, su. Meu time não. Ah, tomei de novo das costas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegar o C, o C. Nós estamos perdendo. Olha o cara lá de novo. Mocadinho. Eu não sei se é galera que joga no mobile. Ou se é PC contra PC. Mas se for mobile aqui, eles tem uma desvantagem, né? Ah, me vinguei, galera. Peguei os dois aqui nas costas. Olha, olha. Vixe, tamo perdendo o B e o C é o mesmo tempo. Olha, passou os carinha lá. Vamos pegar o A aqui e nós vai lá. Vamos no B, no B nós vai pro Alpha. Ai, ah, acabou a bala. Bem na hora. Tá, vamos voltar aqui. Nossa, galera. Tamo perdendo é tudo, aí. Vixe, nós tá feio no trem aqui, ué. Vamos lá, vamos lá, galera. Nós temos que operar os pontos aqui. Mas tem que manter a liderança. Toma, granada aí. Olha o cara ali, o cara ali. Acaba lá, acaba lá. Acaba lá, aonde, meu irmão? Ah, aqui não, senhor. Olha. Ah! Bora, bora, volta, volta, volta. Vamos, vamos, vamos. Tamo perdendo, tamo perdendo. O carinha já tá dominando aqui. Então já vamos lá dominar o Alpha lá. Deixa eu ver aqui. Ah, que não, rapaz. Cara, vai pra esse aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá a vidinha dele, ó. Ah, deitaram ele, rapaz. Nossa, muita gente. Boa, 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 galera. Mantemos aqui o A. Ai, ai, tem um cara ali. Ué, dois caras aqui? Beleza, beleza. Só na pistolinha, galera. Só na pistolinha. Desculpa aí se eu tô um pouco concentrado aqui, porque quando eu jogo esse trem eu fico concentrado. Beleza, dominamos aqui já de novo. Ó o cara lá, o cara lá. Ah! Uh, beleza, galera. Pegamos o seu B e o A, we. Aqui é vitória agora. Tá aqui o cabo, olha aí. Beleza, pegamos o cabo aqui. Pegamos outro aqui. Olha o outro lá. Uh, ganhamos, galera. Nossa primeira partidinha aqui. Oficial, né, galera? Primeira partidinha oficial, né? Porque a outra nós entrou cabando aí. Ó, e foi minha ainda, rapaz. Aqui não, aqui é nóis. 28. O outro aqui foi 22, cara, foi bom também. Vamos mais um aqui. Vamos aqui nesse cavalcade aqui. Ah, galera, parece que os caras gostam de jogar só dominação. Deixa eu ver aqui. Ó, liberamos M4, hein, galera. Então vamos pôr ela aqui. Secundária é a mesma. Aqui tudo é o mesmo, né? Então vamos manter. Vamos equipar M4 aqui. Então bora lá. Vamos jogar que tem essa M4zinha aqui, ó. Topzeira. Ó, já vai tomando aqui. Agora vai vir... Ah, pega mais um. Vai vir alguém daqui. Cadê não? Ó a faquinha, galera, ó. Não tinha pegado. Ai, ai. Ai, cercado. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca fique desarmado, galera. Vocês viram aí, né? Ui. Cadê? Já tô tomando aqui. Ó lá, ó. Sai daí, rapaz. Sai daqui. Não, não, não. Pinico, pinico, pinico. Rapaz, não vê se você não der conta, não. Vai ser um cara ali? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Tem jeito, né, galera? O pai joga muito. Não adianta nada ter essa mira aqui. Se quando você mira, tem a mira de ferro na frente, aí. Aí, a de laser não funciona muito, não? É verdade. Cadê? Tem um cara aqui, ó. Tá mostrando o mapa. Ai, você encontrou o cara errado, rapaz. Cadê o cara? Tem cara aqui, ó lá, ó lá. Cadê? Cadê? Tinha mais um. Ali, ai. Aqui não. Já foi 12. Já foi 12. Ai, ai. Acabou. Ah, tomei, galera. Ih, tomei foi das costas ainda. Passar ali a lambida. Vai, joga. Ah, galera. Tem deslize. O problema é que eu tava apertando Ctrl, né? Só que é no C, ó. Rapaz. Olha que massa. Fala se não é top, galera. Nossa, aí. Me pegou de goça e pinou o cantinho. Falei. Nossa, a granada foi longe, hein? Tem um cara aqui. Costinha, lixo. Opa. Ah, M4zinha aqui canta. Não tem jeito. Não tem jeito, não. Nossa, eu tô... Ah, eu falei. O cara me pega de coça. Como é que é, rapaz? Errar tudo? Aí é triste, hein? Ó, 22 já, hein? Vixe, tem um cara do meu time aqui que é bom, hein? Eu fico de cara aqui. Ah, essa senhora. Esse cara tem a mira rápida, hein? Olha os cabalá, os cabalá. Olha lá. Olha lá. Vixe, tinha quantos ali? Eu... Nossa, agora eu fui salvo, hein? Hum, vacilou, hein, pai? Olha. Não vai acontecer nada. Olha nas costas. Entendeu? De onde que eu tomei? Ah. Ah, mas você tá doido, hein? Esse cara aqui é... O tal do mula. Ô, tanto de cara lá. Ui, fui salvo agora, hein? Ah, rapaz, pegou na costinha, não. Ah, eu toquei minha faca. Não dá pra pegar ela. Ganha mais uma, galera. Confesso que essa aqui eu pinei um pouco, hein? Essa arma aqui, a mira dela é ruim, tem... Ela tem a mira, a red dot, mas tem a de ferro atrapalhando. Geralmente não tem não, né? Mas tá bom. Ó, essa arma... Ah, ela é teco-teco. Ah, o cara me passou. 35, ó. Que isso. Mais seis mil, né, galera? De 99, quase um terço aí. Foi nóis. Ah, tá. É só implantar aqui. Aqui tá o loadout, né? A gente não liberou mais nenhuma. Acho que a gente tem que juntar o moneizinho aqui em cima e comprar. É isso mesmo. Vamos tentar comprar aqui, galera. A W, que eu gosto pra caramba de jogar de sniper. A gente ainda tá nível 4, não liberamos o outro loadout, né? Pra gente fazer com o MP5. Aqui também a gente tem que comprar o O12zinha roubada, hein? Deve ser muito bom jogar aqui. E aqui só tem essas, né? Ah, tem como dar zoom aqui. Bacana. Aqui a loja, né? Pra comprar crédito. Não vou comprar. Aqui tá o perfil, né? Da galera. Que a gente jogou. As opções, ó. Tem musiquinha. Tem I'm Sensitive aqui, né? Dá pra gente diminuir. Botão de correr tem que segurar. Admira também. De agachar também. Aqui, ó. Se a gente botar. Beleza. Tem os gráficos. Áudio. K-Binds. Os botões aqui, inclusive. Vou botar no Ctrl. Que eu gosto de agachar no Ctrl. E é isso, galera. Esse aqui é o joguinho. Vixe, deixa eu diminuir a música aqui. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, né? A gente trouxe aqui pra vocês o Frontline. Estava vendo outros jogos aqui. Mas não sei. Deixem nos comentários quais jogos vocês querem que eu trago. Se é de FPS, corrida, se é de SUS. Eu tô pensando em trazer um de terror aí também. E também posso trazer do Fortnite lá da oficina. Que tem bastante jogo, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva. Comenta novos jogos aí. Mais jogos que a gente pode estar trazendo. Além de One Piece. Seja de anime, né? Também Naruto, Dragon Ball, Boku no Hero. Qualquer um aí eu gosto também pra caramba. Fortalece a gente aí pra gente poder crescer. E tá trazendo mais jogos pra vocês. Beleza? Até a próxima. Valeu. Falou. Um abraço do Miraki. Fui!